Muita atividade aí que o Johan do YouTube tá passando em viagem Hoje eu canto nota de 100 100 Hoje eu canto nota de 100 Nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Nota de 100 Traturamos eles vêm Nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Traturamos eles vêm Traturamos eles vêm Hoje eu canto nota de 100 Traturamos eles vêm Traturamos eles vêm Traturamos eles vêm Fazendo o granadinho, mas reparando em vejo Sou fugido que quer meu lugar Até se a morte vir pela minha frente Não vai me impedir de voar Fuma outro cã, encolhe pro meu bolso Virou uma jaula de lobo-guará Feitando a tropa Nós é o trem louco Tinha uma forma pra eu te atropelar Olha como ela rebola pro pai Olha como ela faz Safada brandida Amor não tem mais Hoje eu tô demais De ouro e de ice De groc de nike De gank no pipe Hoje eu canto nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Nota de 100 Toda mesa eles vêm Hoje eu canto nota Chama elas vêm meu O bonde é mais brabo não tem pra ninguém O bonde é mais brabo não tem pra ninguém Jogo eu tô nota Chama elas vêm Chama que elas vêm Chama Tô com sua mina deitada na cama Dia de sexta é Copacabana Whisky mais caro Red Bull chano O bonde não bala Lá perde a linha Deixe ela forte de louça e balinha Lota de saia Traça a calcinha Joga pro chefe Ela tá na minha Rebola sua bunda Vai Patricinha Joga pro chefe Ela tá na minha Deixe ela forte de louça e balinha Rebola sua bunda Vai Patricinha Vai Patricinha Vai Patricinha Vai Patricinha Vai Patricinha Hoje eu canto nota de 100 Nota de 100 Hoje eu canto nota de 100 Nota de 100 Nota da mesa eles vêm Vai Patricinha 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 Vai Patricinha